Tamo de volta! Cara, em pleno domingo os cara só tá trazendo relíquia. Broly, mano! Meu Deus! Broly! Cara, eu adoro o Broly, tá? E pra não vierem me chamar de modinha eu curto mais ainda o Broly do outro filme, daquele filme mais antigo. Aquele Broly que só sabia falar cacaroto. Opa, deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui. O Broly que só sabia falar cacaroto. Aquele lá é o Broly de verdade. É o Broly de verdade, né? Porque os outros é fake. Enfim, tamo na estreia, tá? Canal do Marquinhos. Mano, eu não tenho nem palavras, tá? Pra falar sobre o Marquinhos. Porque o cara canta muito, tá? O cara é desenrolado. Cê é louco, mano. Desenrolado. Falta um minutinho aqui, né? Um minutinho e quinze. Enfim, vou mandar um salve aqui no chat, né? Falar que eu tô gravando agora na estreia. Como se eu fosse famoso, né? Coisa que eu não sou. Ainda, né? Tô reagindo na estreia. Enfim, né? Antes que eu me esqueça. Aproveita aí, ó. Já deixa o like. Já compartilha. Já se inscreve. Já ativa o sininho. Enfim, cê tem quarenta segundos pra ativar o sininho. É, rapaziada. Redes sociais. Créditos. Enfim, tem até aqui, ó. Um resumo. Em trinta segundos a gente vai ter que ver esse resumo. Enfim, né? Tempo a gente tem um pouquinho ainda, né? Vinte segundos. Broly é um poderoso mutante saiyajin e filho de Paragos. Ele é o mais recente dos super saiyajins lendários do universo 7. Guerreiro saiyajins demoníacos que aparece a cada mil anos. Por causa de seu nível e de poder que se dizia esse ler do príncipe do Vegeta. Do príncipe Vegeta. Enfim, depois eu leio tudo. Vamos lá. Bora. Cara, que fofo. Ó, vai. Dá vibe, né? Que fofo, cara. Bú, que fofo, cara. Não é pra controlar então vou com tudo que posso mas não se assuste quando eu subi dos meus olhos minha pupila é um sinal que agora eu me escutar é o mostro é uma besta pode vir amarelo ou com as voças vermelhas arraso, ei, não me tensão quando tudo fica feio é que a coisa fica feia gritando de raiva é que não poderia ser a levar tá acostumado a se arrumar esse bromeio aí também é muito forte, velho. Acho que eu tô... Opa, que fofo, cara. Opa, que fofo, cara. Opa, que fofo, cara. Opa, que fofo, cara. Mostra ouro e mostra o tomado Marra peça que aparece junto da raiva E aí, você é minha ou vocês são loucos? Foram capazes de o meu pai matar. Eu não te brinca pra topar, né? Não me cansa, não me cansa, não me cansa. Se o próximo guerreiro nem me alcança, nem me alcança. Mas muda também o cabelo. Então o seu que é leve, senão você não consegue. Poder de usar um seikão, não sou quem se causa é mais leve. Tá com queiro mais forte, eu quero fazer um táxi. Eu não mostro um demônio e tudo fica no grave. Precisão controlar, não se sabe o controle. Falaram pra caralho e agora eu quero que mostre. Eles são pra correntar, pra sair em vivo o Soshi. As que perceberam quem é que é mais forte. Eu quero mostrar minha força, e você eu quero outra. Quando eu vou voltar, então é melhor que eu toça. Faço não me atato, a recebição fato. Quebra aí seu gosto, sou a bela e eu sou braço. Acho que eu tô... Eu quero o controle. Eu vou te dar um prazer. Eu vou te dar um prazer. Eu vou te dar um prazer. Mano! Que que foi isso? Será que tem uma cena pós crédito? Talvez, né? Vai que, vai que, né? Mano, que foda. Olha o pessoal, mano, olha o pessoal do chat. Falando que foi rápido, mais um aqui tá falando que amassou. que foda melhor busca do Broly mano que da hora o cara Marquinhos acho que ele não vai tá vendo esse vídeo né mas cara você bem toma e você gritou velho cara mano melhor som do Broly mas mas sem sombra de dúvidas sem sombra de dúvidas Mano e o chat não para velho que da hora mano Fala que acabei de reagir né Enfim vamos voltar aqui então para o para o resumo né que ele fez aqui pra gente e depois eu falo um pouquinho sobre esse som porque cara me surpreendeu velho por causa do seu nível de poder que se dizia exceder o príncipe do Vegeta ele foi preso no planeta vampa pelo rei Vegeta onde foi criado por seu pai até ser resgatado 48 anos depois por Shilai e Lemo da Força da Força Frisa né 48 anos rapaziada Cê é louco Cê é louco mano pô PES PEÇO PERDÃO Peço perdão tá as tossidas é porque eu não tô muito bem mas enfim Pra vocês eu gravo o vídeo mesmo não estando tão bem assim Cara que foda Eu tava falando no comecinho do vídeo que eu achava aquele outro Broly mais da hora só que nesse filme aqui Desse Broly aqui Mano, é sinistro É sinistro O que eles fazem com o Paragos E com o Broly É surreal Os cara meio que Deixa os cara exilados Os cara lá em outro lugar Os cara nunca mais viu gente na frente dele Né É loucura Aí depois de 48 anos Foram resgatados pelo Frieza Uma pena que O Frieza mata o pai do Broly Enfim né Foi isso que despertou o Super Sayajin E deixou o cara mais foda ainda Porque o Broly Ele é muito forte Aí cara Soltou o Super Sayajin Fudeu O cara sai arrebentando tudo Mas enfim mano A vibe Marquinhos Nota 10 Nota 10 Cara sério Esse aqui Mano Superou todas as minhas expectativas Que foda A vibe O jeito que o Marquinhos Mano Marquinhos ficou sem garganta Mano Pode Mano Se ele Se ele tá no Instagram Do Marquinhos Vai ver que ele não vai conseguir falar Porque o cara Acabou com a garganta dele Nesse vídeo Nesse som né Muito foda Enfim O cara O cara merece tudo que ele tem Porque o cara canta demais Enfim O que vocês acharam Nesse som? Curtiram? Comenta aí embaixo Enfim Não se esqueça De deixar o like Se inscrever Compartilhar o vídeo Com os amigos Ativar esse sininho Pelo amor de Deus Ativa o sininho Enfim Meu live piece aqui embaixo Seja um membro aqui do canal Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau